Música Criada há mais de 12 anos, a solenidade de entrega da comenda Almir Freitas Dutra homenageou nesta edição Aquiles Pérez Mota, José Nunes Fraga, Raimundo Pereira de Queiroz Filho e Lucimário Nunes Caetano Todos com destaque na atuação do município ao longo de sua história Receber a medalha Almir Dutra é uma otorga que é das mais importantes do município de Maracanãú Estou muito feliz pelo reconhecimento dos vereadores na pessoa do senhor Tales É motivo de muita honra e muita felicidade para todos nós Além da classe política local, estiveram presentes a deputada estadual Fernanda Pessoa e o deputado federal Raimundo Gomes de Matos E através da Câmara Municipal, com apoio do prefeito Firme Camoça, da liderança, Roberto Pessoa, do ex-prefeito Júri Cé, deputada Fernanda e os vereadores Foi feita a entrega de mais quatro comendas daqueles que fizeram história e que estão fazendo história Nós participamos na época, como ex-vice-prefeito de Maranguape, Maracanãú pertencia a Maranguape Dessa mobilização da sua emancipação Muitos infelizmente já se foram, mas muitos estão fazendo a história, continuam fazendo a história Criada para homenagear as personalidades que trabalham para o crescimento do município Também serve para marcar este dia importante, 6 de março Dia da emancipação de Maracanãú, que antes fazia parte de Maranguape Isso há 34 anos De lá para cá, foram muitas as conquistas Ao longo desses 13 anos, procuramos fazer justiça e homenagem a essas pessoas Pessoas que merecem deixar um legado de trabalho, de luta, de lideranças, de comprometimento em prol do nosso município E assim foi celebrado mais um ano de emancipação do município Que traz no seu nome o significado de onde as aves maracanãs bebem E que dessa fonte, continue brotando o crescimento Olha, nós estamos hoje completando 34 anos de existência E iniciando o terceiro mandato da nossa segunda gestão E a gente faz o comunicado a todos os maracanããs, isso é o estado do Ceará Que sempre a gestão seguinte dizem que não é tão boa como foi a anterior Mas Maracanã 1 será diferente, se Deus quiser a gente vai conseguir fazer muito mais do que fizemos na primeira gestão Esse é um reconhecimento do nosso trabalho Mas acima de tudo pela população honrada e honradeira de Maracanã Que constrói todos os dias, através de mão limpa, essa cidade que é decente e que cresce toda hora Música 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 Música